Gente, o meu cachorro tá fazendo um som muito esquisito, ó, dá uma olhadinha. Late. Férias. Late. Férias. Late. Quero. Late. Férias. Ao. Viajar. Ao. Presente. Faz ao, igual todo cachorro normal, faz ao. Ano que vem. Era o que eu mais temia, eu acho que ele tá com fim de ano vírus.